O Tribunal Regional Federal da Sexta Região foi instalado em Belo Horizonte, Minas Gerais. A cerimônia teve a participação dos presidentes dos três poderes da República. A posse da desembargadora Mônica Cifuentes à frente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região foi prestigiada pelos presidentes dos três poderes. O senador Rodrigo Pacheco, representando o Congresso Nacional, o ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal e o presidente Jair Bolsonaro, a presidência da República. Quis o destino que eu fosse o presidente que sancionou a lei da criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Um trabalho que começou lá atrás para fazer justiça, não apenas com Minas Gerais, mas com toda a população brasileira que passará a ter celeridade em seus processos. O novo tribunal tem a meta de acelerar a tramitação dos processos, que antes eram julgados em Brasília e levavam muito tempo para a conclusão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.